Sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhem o vídeo. Gratidão. O apocalipse zumbi pode acontecer? Este tema sempre vai ser uma incógnita. Mas por outro lado, a ciência afirma que pode acontecer, por infestação de protozoários, drogas, células zumbis e doença transmissível. Agora uma situação mais na área da ficção. Como a mídia costuma anunciar, pode acontecer através de um vírus mutante ou um vírus manipulado em laboratórios, mas isso é um tema para outro vídeo. Vamos ao tema principal. Guia de sobrevivência e o kit de sobrevivência, em uma epidemia de zumbis. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e a Agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, conta com um guia de, sobrevivência a um, impossível apocalipse zumbi, no maior estilo, melhor prevenir do que remediar. Impossível mas não podemos duvidar que possa acontecer. Conheça este kit de sobrevivência para um apocalipse zumbi. Como sobreviver a um apocalipse zumbi? Segundo o guia, em primeiro lugar, você deve ter um kit de emergência em casa, o que inclui coisas como água, comida e os outros suprimentos para, ajudá-lo nos primeiros dias antes de localizar um campo de refugiados livre de zumbis, ou no caso de um desastre natural. Isso vai te proporcionar tempo até que seja capaz para fazer o seu caminho para um abrigo de evacuação. O kit, de acordo com o CDC, deve conter, água, um galão por pessoa por dia. Alimentos, estoque de itens não perecíveis que você come regularmente. Medicamentos, isso inclui, medicamentos prescritos e não prescritos. Ferramentas e suprimentos, canivete, fita adesiva, rádio a bateria, e outros. Saneamento e higiene, alvejante doméstico, sabonete, toalhas, e outros. Roupas e roupa de cama, uma muda de roupa para cada membro da família e cobertores. Documentos importantes, cópias de sua carteira de motorista, passaporte e certidão de nascimento, e outros. Suprimentos de, primeiros socorros, observação, embora você seja um caso perdido se um zumbi te morder, você pode usar esses suprimentos para tratar cortes básicos e lacerações que podem ocorrer durante um tornado ou um furacão ou outro acidente natural. O guia ainda disserta que, depois de fazer seu kit de emergência, você deve se reunir com sua família e propor um plano de emergência, além de decidir para onde, ir ou para quem ligar se zumbis começarem a aparecer na sua porta. Você também pode implementar este plano se houver uma enchente, terremoto ou outra emergência. Identificar os tipos de emergências possíveis em sua região também é um conselho do órgão de saúde, o que diz respeito não apenas a um apocalipse zumbi, como também inundações, tornados ou terremotos. Outra orientação é escolher um ponto, de encontro para sua família se reagrupar no caso de zumbis invadirem sua casa, ou no caso de sua cidade evacuar por causa de um acidente natural. Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos conta com um manual de sobrevivência para o apocalipse zumbi. O CDC ainda orienta a identificar seus contatos de emergência, fazer uma lista de contatos locais, como a polícia, o corpo de, bombeiros, e identificar também um contato de fora do estado para o qual você possa ligar durante uma emergência para que o resto da sua família saiba que você está bem. Outra dica é planejar uma rota de evacuação. Quando os zumbis estão com fome, eles não param até que consigam comida, ou seja, cérebros, o que significa que você precisa sair da cidade rápido. Planeje com antecedência para onde, você iria e várias rotas que faria para que os comedores de carne não tenham chance. Isso também é útil quando ocorrem desastres naturais e você precisa se abrigar rapidamente, aponta a agência de saúde. O órgão aponta que se os zumbis começassem a vagar pelas ruas, conduziria a uma investigação, como em qualquer outro surto de doença, e forneceria assistência técnica a cidades, estados ou parceiros internacionais que lidam com uma infestação de zumbis. Isso indica que eles acreditam que isso pode acontecer. Essa assistência pode incluir consulta, testes e análises de laboratório, gerenciamento e cuidados com os pacientes, rastreamento de contatos e controle de infecção, incluindo isolamento e quarentena, aponta o guia. É provável que uma investigação deste cenário busque atingir, vários objetivos, determinar a causa da doença, a origem da infecção, aprender como ela é transmitida e com que rapidez se espalha, como quebrar o ciclo de transmissão e, assim, prevenir novos casos, e como os pacientes podem ser melhor tratados. Não apenas os cientistas estariam trabalhando para identificar a causa e a cura do surto de zumbis, mas o CDC e outras agências federais enviariam, equipes médicas e socorristas para ajudar as pessoas nas áreas afetadas. Analisando todas essas informações, nos ajuda a estar preparados, para qualquer situação que venha colocar nossa vida em risco. Não é uma teoria da conspiração, nem uma paranoia. Um desastre natural pode ocorrer ou um surto desta magnitude pode ocorrer. Então temos que sempre estar atentos, pois vivemos em um mundo perigoso. Estar preparado, nos dá uma grande vantagem em qualquer situação. O que você acha? Qual sua opinião? Deixe seu comentário. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo.